Vagabundo é mau Um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de bar e dois tijolos como fogão O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão Que saiu gritando pela rua, pega eu que eu sou ladrão, pega ele Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão É, não assalto mais um pobre nem arromba um barracão Por favor, pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Lelé da cu que ele está no pneu falando sozinho de bobiação Dando soco nas paredes e gritando esse refrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão É, não assalto mais um pobre nem arromba um barracão Olha que o ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração Já pensou se o gato não tem um infarto malandro e morre no meu barracão? Eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão É só uma cadeira quebrada, um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barro e dois tijolos como fogão O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão Que saiu gritando pela rua Pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu, pega eu que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre nem arromba um barracão Por favor, pegue eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Lelé da cu que ele está no pneu falando sozinho de bobiação Dando soco nas paredes e gritando esse refrão Pega eu, pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Olha que eu não assalto mais um pobre nem arromba um barracão Por favor, pegue eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre nem arromba um barracão Por favor, pegue eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre nem arromba um barracão